Sem pagar o preço você não recebe a vitória, irmão Sem pagar o preço o Senhor não atende os pedidos seus Sem pagar o preço você vai ficar assim do mesmo jeito Então pague o preço para receber a vitória de Deus Se pagar o preço Deus vai te olhar e se compadecer Se pagar o preço Deus vai entregar a vitória a você Sei que muitas vezes você já pensou em deixar a sua cruz Não olhe dos lados, firme o pensamento somente em Jesus Não pense, irmãos, que as tuas lágrimas não têm valor Pois as suas lágrimas com certeza Jesus contemplou Se pagar o preço Deus vai te olhar e se compadecer Se pagar o preço Deus vai entregar a vitória a você Se pagar o preço Deus vai te olhar e se compadecer Se pagar o preço Deus vai te olhar e se compadecer Se pagar o preço Deus vai te olhar e se compadecer Se pagar o preço vai te olhar e se compadecer